Vai adorando ao Senhor. Olha, louvar é você enaltecer, é você glorificar algo. Quando a gente louva a Deus, a gente está enaltecendo o nome dEle, exaltando a Ele. O louvor, ele mostra um estado de satisfação. Eu estou satisfeito com Cristo, por isso que eu louvo. Eu posso não estar satisfeito com o que está acontecendo. Muitos não estão satisfeitos com a situação do seu casamento. Muitos não estão satisfeitos com a situação da sua vida financeira. Talvez você não esteja satisfeito com algo que você planejou e não deu certo. Mas você está satisfeito com Cristo, com quem Ele é, com o cuidado que Ele tem com você, com o zelo. Porque Ele tem trabalhado por você. E aí você não para de louvar porque as coisas vão mal. Você não pode parar de louvar, minha amada. Não pode parar de exaltar. O louvor, ele expressa um espírito de gratidão a Deus. Você está satisfeito com Cristo? Se você está satisfeito com Cristo, você tem que louvar. Eu olho aqui a palavra de Deus no Evangelho, no livro de Atos, no capítulo de número 16. Eu vejo aquela conhecida, tão conhecida a história de Paulo e de Silas na prisão. A Bíblia me conta que eles estavam orando e cantando hinos a Deus e os outros presos os ouviam. Mas deixa eu voltar aqui um pouquinho antes, que talvez você não saiba o porquê eles foram presos e como eles foram presos. O que aconteceu antes disso, Clarissa? Porque dois homens estavam presos, dois homens de Deus que não cometeram nenhum crime, agora estavam presos. Veja só. A Bíblia me conta aqui que Paulo e Silas certa vez encontraram uma escrava que tinha um espírito que predizia o futuro. E essa escrava, ela tinha os seus senhores e ela dava muito lucro a eles. Imagina que os senhores pegavam aquela escrava, essa moça, e eles usavam ela para ganhar dinheiro. Ela tinha um espírito de adivinhação. Ela previa o futuro, ela falava sobre o futuro, as pessoas acreditavam naquilo. E certa vez essa moça seguiu Paulo. E ela ficou gritando atrás deles. Dizendo assim, esses homens são servos do Deus Altíssimo, eles anunciam o caminho da salvação. Essa mulher passou dias, a Bíblia diz, dias fazendo isso, atrás de Paulo, de Silas, e gritando, e falando, esses homens são servos do Deus Altíssimo, a escrava, que predizia o futuro. Teve uma hora que Paulo ficou indignado e disse, olha, em nome de Jesus. Imagina Paulo botando a mão na cabeça da moça e dizendo, ó, espírito ruim, espírito imundo, sai dela em nome de Jesus. Meu irmão, o espírito saiu da moça, a moça acabou, não predizia mais nada. Acabou o lucro ali dos senhores. Paulo pôs a mão na cabeça da mulher, o diabo foi embora. E agora acabou a esperança de lucro daqueles homens, dos seus senhores. A escrava agora não previa mais nada. Acabou tudo, acabou todo o dinheiro. Eles ficaram, obviamente, indignados, né? Pois era a forma que eles tinham de conseguir o seu pão. E aí eles pegam Paulo e Silas, arrastam Paulo e Silas para a praça principal, leva ele para os magistrados lá, para serem julgados. E dizem, olha, esses homens aqui são judeus, estão perturbando a nossa cidade. Eles estão pregando sobre costumes que a nós, romanos, não é permitido praticar. Que a nós, romanos, não é permitido também aceitar. E aí, a Bíblia me conta que a multidão se ajuntou contra eles. E os magistrados lá ordenaram que tirassem as roupas e fossem açoitados. Veja só, amado, amada do Senhor. Esses homens não cometeram crime algum. Eles simplesmente viram que aquela mulher estava atormentada. Paulo pôs a mão nela. Espírito ruim saiu. E ainda assim, eles foram severamente açoitados. Deixa eu já dizer uma coisa aqui para você. É muito importante que você saiba disso. Muitas vezes você vai sofrer injustiças nessa vida. Porque só Deus é justo. E por isso que é muito melhor cair na mão de Deus. Do que na dos homens. Porque o homem, ele julga sem justiça. O homem, ele julga pelo que está no coração. Às vezes eu tomo partido de uma pessoa errada, pensando que eu estou fazendo bem. E eu estou fazendo mal. Eu, às vezes, defendo uma pessoa ruim. Eu, às vezes, defendo uma pessoa errada. Pensando que estou fazendo bem, mas eu não estou fazendo bem. Eu estou fazendo mal, mas eu estou achando que estou fazendo bem. Injustiça. No mundo, nós viveremos muitas injustiças. E talvez você hoje me escuta. E você está vivendo uma injustiça. Você foi caluniado. Algo que aconteceu e que você não teve culpa. Mas hoje você é o principal culpado. Talvez algo que você falou que não foi sua intenção. Mas hoje você é visto como alguém que fez o mal. E que falou de forma que feriu alguém. Injustiça. Aleluia. Mas eu quero dizer que você serve a um Deus de toda justiça. Aleluia. E que ainda que você passe por períodos de injustiças aqui na terra. Nas mãos do homem. Aleluia. Deus está vendo tudo. Deus está olhando para você. E Deus há de julgar essa história com justiça. Aleluia. Tem recompensa do céu para você. Recompensa do céu e coisa boa é a gente esperar retorno lá do céu. Injustiça. Estavam os dois presos agora. Aliás, estavam os dois açoitados. A prisão ainda vem. Meio irmão, açoite é negócio ruim. Açoite. Olha, eu já vi um chicote. Que era usado para açoitar as pessoas. Chicotear. Como chicotear o Jesus? Ao caminho do Monte do Calvário. O chicote, ele tinha pedacinhos de ossos nas pontas das cordinhas do chicote. Meu irmão, quando o chicote batia nas costas, arrancava o couro, arrancava a pele. É dor, meu irmão. Cada chicotada é dor. E às vezes era cinquenta, era cem chicotadas. A Bíblia me diz aqui no versículo 23 do capítulo 16 de Atos, que eles foram severamente açoitados. E depois de açoitados, eles foram lançados na prisão. E eu contei essa história toda para você entender o que aconteceu. Uma injustiça. Além de estarem presos injustamente, eles foram açoitados. Eu olho para Paulo e Silas agora dentro de uma prisão. Aleluia! E eu quero dizer a você que você talvez possa estar no lugar onde você não gostaria de estar. Você pode estar sentindo as dores que você não gostaria de estar sentindo. Porque dor ninguém quer sentir. Mas o nome de Deus, segura essa palavra. O nome de Deus será glorificado nessa história. O nome de Deus será glorificado nessa injustiça. O nome de Deus será glorificado num lugar insalubre, num lugar sujo, num lugar onde ninguém quer estar. Dentro de uma prisão. O nome do Senhor será glorificado. Você crê? O nome do Senhor será glorificado nessa história sua. Aleluia! Aleluia! E agora imagine. Eu contei a história para você entender o que aconteceu. Eu peço a você que vai compartilhando. Não deixe de compartilhar essa live. Eu quero te fazer esse pedido. Deixe essa palavra alcançar mais alguém. Logo depois nós vamos orar. São nove horas mais dois minutinhos. Mais alguns minutos eu encerro a palavra e nós vamos orar. Mas Deus está falando aos corações. E eu preciso que você seja ousado por Deus para levar essa palavra para mais alguém. Então para aí um segundo. Compartilhe e volta. E a gente segue aqui nessa palavra. Louvado seja o nome do Senhor. Você entendeu aí o que aconteceu? Açoite, prisão. Pé nos troncos. Agora está. Coloque-se no lugar de Paulo ou de Silas. As costas doloridas. Meu irmão, é dor. Não é aquele cortezinho que você leva na perna quando cai. Não, meu irmão. É dor, é dor, é dor, é dor, é dor. Aquele negócio arde. Eita, Jesus. Pés nos troncos. No meio de bandido. Um lugar sujo porque os bandidos faziam ali as necessidades deles. Um lugar onde cheirava mal. Um lugar escuro. O pior lugar onde alguém poderia estar. Estava dois homens de Deus. Aleluia. Paulo e Silas. Mas eu quero dizer a você o seguinte. São nessas situações que a nossa fé é provada. Aleluia. Ou nós confiamos. Ou nós simplesmente não confiamos. Deixa eu dizer um negócio a você. Você tem duas escolhas. Duas. Duas. Ou você confia. Ou você não confia. Não tem outra. Não tem um confiar mais ou menos. Não tem um meio termo. Não tem como você ficar em cima do muro aqui. Ou você confia. Ou você não confia. Ok, Clarice. Eu entendi. Ou eu confio ou eu não confio agora. Nessa situação que eu estou vivendo. Mas como é que eu sei? Às vezes eu acho que eu confio. Às vezes eu acho que eu não confio. Sabe como é que você sabe? Não é da boca pra fora. Eu confio. Porque falar é fácil. Eu falo que eu amo sem amar. Eu falo que eu perdoo sem perdoar. Eu falo que eu fiz sem fazer. Eu falo tanta coisa. Eu minto tanto. A gente mente tanto mesmo. Que a gente não imagina. Por isso que a Bíblia diz. Se você diz que não mente, você é um mentiroso. É. Às vezes a gente mente até sem perceber. Então, sem que é certo não. Mente e mente. Isso é verdade. A gente mente sem querer, muitas vezes. A gente mente pra se sair de uma. Não é? Falar é fácil, meu irmão. Falar é muito fácil. Da boca pra fora. Falar que confio em Deus é fácil. Eu mostro que eu confio em Deus. É dentro de uma prisão. Depois de ter sido chicoteado. Eu continuar louvando. Eu continuar. E não é louvando cantando, não. Porque cantar é só uma expressão do que está lá dentro. Aleluia. Mas eu mostro com o que está lá dentro. O louvor é a satisfação em Deus. É enaltecer a Deus. É eu dizer assim. Deus, está ruim aqui. Mas eu vou agradecer. Deus, está ruim aqui. Está ruim assim. Eu pensava que ia ser melhor, Deus. Eu pensava que eu ia pregar o teu evangelho. Eu ia expulsar aquele demônio daquela moça lá escrava que predizia o futuro. E eu pensava que a família dela vinha me abraçar e dizer muito obrigado. Porque ela agora não é mais oprimida por espíritos malignos. Eu pensava, Deus, que ia ser assim. Mas Deus, o Senhor me pôs dentro dessa prisão. Obrigada. Eu quero dizer a você nessa manhã, amado. Agradeça a Deus. Independente de qualquer coisa. É droga na tua vida. Alguém da tua família agradece. Tem alcoólatra aí te aperreando. Agradece. Tem marido que não dá atenção. Que não é como você quer. Agradece a Deus. Está difícil. Está faltando sabedoria em alguém. Alguém te caluniou. Alguém te pôs dentro da prisão. Agradece a Deus. Agradece a Deus. Agradece a Deus. Deus, muito obrigado. Sabe por quê? Porque a palavra de Deus me diz que tudo está cooperando para o meu bem. Amado, Deus põe filho drogado na tua vida para o teu bem. O que, Clarissa? Que palavra dura. O que é isso? É o trabalhar de Deus. Deus quer tratar tanta coisa na tua vida, na tua família, na tua mente, no teu coração. Deus quer quebrar o teu orgulho. Deus quer quebrar o coração de pé do teu marido. É tanta coisa que Deus quer fazer, meu irmão. Mas no final, a Bíblia diz que é para o nosso bem. Está lá no livro de Deuteronômio. Ele diz que ele fez com que aquele povo passasse por deserto de serpente e escorpiões. Terra seca. Mas ele provia água. Oh, Deus. Aleluia. Terra onde não tem comida. Mas ele mandava pão do céu. E ele diz que deixou aquele povo passar por dificuldades. E ele diz lá na frente. Mas no teu fim, era para te fazer bem. Meu irmão, isso é para quem crê. E eu gosto de sempre lembrar que o evangelho é loucura. E quando a gente consegue entender, aí a gente descansa. Eu não estou dizendo que é fácil. Em nenhum momento aqui eu disse, nem Jesus disse, Jesus nunca disse. Me mostre em algum momento de Gênesis a Apocalipse, onde a palavra de Deus me avisa que é fácil viver em fé. Que é fácil caminhar como Cristo caminhou aqui na terra. Meu irmão, Jesus uma vez ele suou sangue. Meu irmão, né? Agora, difícil, difícil. Mas a diferença, amada, é que Deus nos dá graça. É que Deus nos capacita aos pouquinhos. Você vai se transformando. Eu estava conversando com uma pessoa nossa. E ele estava, e ele estava dizendo, né? Ele estava dizendo assim. Realmente, eu percebo que eu estou mudando em algumas áreas da minha vida. Eu estou melhor nessa área. Eu estou falando melhor aqui. Eu estou com mais ousadia nessa área. Eu estou mais corajoso. Até minha oratória melhorou. Eu estou mais decidido. E ele viu ele crescendo em alguns aspectos da vida. Aí ele disse, mas não poderia ser diferente. Porque Deus, ele não ia me pegar e ia me soltar assim nessa... Nesse vucu-vucu, nessa missão tão difícil. Ia me abandonar, não. Deus não é aquele Deus que te coloca dentro de uma prisão. E te diz, morre pra lá, não. Te vira, não. Meu irmão, Deus é pai. Ele bota dentro de uma prisão com propósitos. O mesmo Deus que coloca você na prisão é aquele Deus pra mandar terremoto, meu irmão. Aleluia. Você crê que Deus vai mandar um terremoto. Você pode estar preso. Pode estar difícil. Aleluia. Diga assim, eu creio no terremoto de Deus. Eu creio no terremoto de Deus. Meu irmão, terremoto pra sacudir tudo. Pra quebrar corrente. Pra quebrar a cadeia. Pra todo mundo ficar enlouquecido. Pra todo mundo ficar nervoso. Dizer, e agora? Soltou-se. Aleluia. Do teu lado, tá o Deus de Paulo e Silas. O defensor dos justos. Deus, em meio à injustiça, em meio à dor, em meio à humilhação, eu creio no terremoto de Deus. No meio do vale, no meio da aflição. Aleluia. Eu creio no terremoto de Deus, de Deus, de Deus, de Deus, de Deus, de Deus. Agora, meu irmão, deixa eu falar uma coisa pra você. Isso é muito sério. É o ponto X dessa mensagem pra gente orar. Não deixe de louvar. E quando eu falo louvar, não é só cantar. Eu repito isso pra você guardar bem. Não deixe de agradecer. Não deixe de glorificar. Não deixe de exaltar. Não baixe sua cabeça. Porque Paulo e Silas podiam agora baixar a cabeça e dizer, Deus, foi demais, Deus. Eu nunca pensei que ia chegar a esse ponto, Deus. Como a gente faz, às vezes. Oh, aleluia. Mas faça diferença. Sabe por quê? Porque onde o servo de Deus tá, ele é luz. Paulo e Silas estavam presos ali, mas no coração dele estava ardendo aquela chama do Deus vivo, que deve arder em você. Deixa essa chama arder no teu coração aí pra você louvar, pra você adorar, pra você engrandecer, e pra você agradecer também. Aleluia. E agora eu quero orar com você. Já são 9 horas mais 12 minutos. 9 e 12. E agora eu vou elire. 11.